Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é uma aula do módulo de mecânica, na qual nós trataremos aqui acerca dos vetores. Basicamente, pessoal, essa aula vai apresentar alguns conceitos gerais do que é um vetor. E já antecipo para vocês, vai ser uma ferramenta extremamente útil para resolver uma diversidade de vários problemas de dinâmica, que é o próximo tópico aqui da nossa playlist. E vocês verão que a parte de vetores é essencialmente geométrica. Então, ela vai utilizar alguns conceitos como ângulos notáveis, regra do paralelogramo, regra do polígono e etc. Beleza? Então, não se preocupem. A ideia é que vocês entendam macroscopicamente o que é um vetor. E a partir do conceito, nós faremos aí, posteriormente, os exercícios de aplicação dentro da dinâmica. Tá bom? Então, vamos lá! O primeiro conceito que eu acho extremamente importante trazer para vocês é o conceito de grandeza escalar. A grandeza escalar, ela é definida por um valor numérico e por uma unidade. Então, por exemplo, quando se fala de tempo, massa, temperatura, energia, nós sabemos que tem um valor atrelado a essas grandezas e, por sua vez, esse valor numérico, ele também é seguido de uma unidade medida. Por exemplo, quando se fala de tempo, ele pode ser medido em segundos, minutos, horas e etc. Em contrapartida, a massa, nós sabemos que ela pode ser medida em gramas, quilogramas, a temperatura em graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin, energia em joules e etc. Em contrapartida, existem algumas outras situações aqui dentro da física que não necessariamente elas conseguem ser mensuradas somente por um valor numérico e uma unidade medida. que é o caso das grandezas vetoriais, que são aquelas que, para além dessa questão de um valor numérico, por exemplo, elas seriam caracterizadas por conceitos de direção e sentido para uma perfeita caracterização. Por exemplo, a gente poderia pensar em dois conceitos, que é a velocidade e a força, e para que nós consigamos entender isso aqui de maneira macroscópica, nós teríamos que entender, ah, beleza, esse indivíduo, ele tem uma velocidade, mas essa velocidade, ela está apontando em qual direção, em qual sentido, qual que é o módulo dessa velocidade. Ah, você está aplicando uma força, beleza, mas você está aplicando essa força em qual sentido, em qual direção, qual que é o módulo dessa força. E para tal, quando a gente fala de grandeza vetorial, é importante que nós entendamos aqui o conceito de vetor. E o vetor, ele basicamente é um segmento de reta geometricamente orientada, isto é, você vai ter uma reta que ela vai ter um módulo, ou seja, vai ter um valor de unidades de medida, um sentido e uma direção. Por exemplo, você tem este vetor, que apresenta aqui quatro unidades. Então, a gente consegue inferir, diante deste vetor, que ele tem um módulo de quatro unidades, com um sentido para a direita e uma direção horizontal, beleza? Claro que o sentido poderia ser para a esquerda, a direção poderia ser vertical, na diagonal e etc. E diante deste conceito de vetor, nós usaremos agora alguns recursos matemáticos para facilitar a nossa vida. O primeiro recurso é as operações vetoriais. E a primeira operação que eu acho extremamente importante é a regra do polígono. Então, por exemplo, você tem aqui diferentes vetores que estão em sentidos e direções completamente diferentes entre si. E aí, eu poderia chegar para ti e falar, beleza, você tem estes vetores A, B, C e D. Diante deles, eu quero que você me faça um vetor resultante desses quatro vetores. Como que você iria proceder? Muito simples. Para que nós consigamos aqui ter um vetor resultante, bastaria-se somar todos estes vetores. De que maneira é possível fazer a soma destes vetores? Então, nós começaríamos pelo vetor A. E aqui na ponta do vetor A, nós colocaríamos o vetor B. Na ponta do vetor B, colocaria-se o vetor C. E na ponta do vetor C, colocaria-se o vetor D. De maneira a qual, diante disso, é possível obter-se aqui o vetor resultante. Beleza? Então, esta é a regra do polígono. Em contrapartida, existe uma outra regra denominada como regra do paralelogramo. Então, por exemplo, eu te apresento aqui dois vetores que estão em sentidos e direções completamente diferentes entre si. E lhe pergunto, tá? Qual que é o vetor resultante destes dois vetores? Para tal, basta-se você pegar o vetor A e somá-lo ao vetor B. De maneira a qual, seria o seguinte, ó. Você coloca o vetor A e na pontinha do vetor A, colocaria-se aí o vetor B. De maneira a qual, diante disso, a gente consegue fazer aqui. Tracejar uma reta paralela e uma outra, de maneira a qual você consegue aplicar uma regra matemática chamada de regra do paralelogramo, para que nós encontremos aqui o vetor resultante. Para tal, você vai fazer basicamente isso, tá? Vamos lá para algumas particularidades acerca de vetores. Primeiro, você tem aqui vetores com a mesma direção e com o mesmo sentido. Quando você tem esses vetores com a mesma direção e com o mesmo sentido, basta-se somá-los. Então, você vai fazer aqui que o vetor resultante nada mais é do que a soma do vetor A mais o vetor B. Beleza? Então, basicamente é isso. Então, o vetor resultante nada mais é do que a somatória desses dois vetores. O segundo caso, que nós poderíamos ter, seriam vetores com a mesma direção, entretanto com sentidos opostos, isto é, vamos supor, se tem dois vetores que estão na horizontal, mas um aponta para a direita e outro para a esquerda. Para tal, o que nós poderíamos fazer? A somatória desses vetores nos traria o seguinte. Você tem o vetor A, que está apontando para a direita, e o vetor B, que está apontando para a esquerda. Na hora que a gente vai fazer o vetor resultante, basicamente, o que nós faríamos seria a diferença do vetor A menos o vetor B. Por quê? Eles estão em sentidos opostos entre si. O terceiro caso, em particular, que eu queria trazer a vocês, são vetores que fazem um ângulo de 90 graus entre si. Então, por exemplo, você tem aqui o vetor A e o vetor B. Na hora que a gente vai calcular o vetor resultante, o que teria ser o seguinte, o vetor A neste sentido, nesta direção, e o vetor B está neste sentido e nesta direção. Para que nós consigamos aqui calcular o vetor resultante, bastaria-se que nós pegássemos o vetor A e elevássemos ao quadrado, o vetor B elevaria-se ao quadrado e a resultante também seria elevada ao quadrado. basicamente, a famosa teorema de Pitágoras. É o famoso teorema, perdão, desculpa. Beleza? E o quarto e último caso particular que merece atenção é quando você tem aqui vetores que fazem um ângulo qualquer entre si. Então, por exemplo, você tem aqui um vetor A e um vetor B. Na hora que eu vou calcular o vetor resultante, que seria a soma de A mais B, você vai ter este aqui, ó. Então, você tem um ângulo alfa. E aí, para que nós consigamos calcular o vetor resultante, basta-se que nós apliquemos esta regra. O vetor resultante ao quadrado nada mais é do que o vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado, mais duas vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. Você vai falar, nossa senhora, tem que fazer isso? Sim, meus jovens, infelizmente, não tem muito segredo e não tem muita escapatória. Mas guardem essas regras que a gente vai retomar em momentos apropriados, tá bom? Então, ó, uma outra coisa que eu acho importante a ser acrescentado é a subtração de dois vetores. São uma situação na qual você vai utilizar o conceito de somar o vetor com o seu vetor oposto. Então, você tem aqui o vetor A e o vetor B. Para que nós consigamos encontrar aqui o vetor resultante, bastaria-se fazer A mais menos B. Beleza? De maneira a qual a gente consegue encontrar aqui o vetor resultante, que aqui seria representado pelo vetor D. Você pode também ainda fazer uma outra coisa denominada como decomposição vetorial. A decomposição de um vetor é uma situação na qual você vai fazer uma projeção ortogonal das extremidades desse vetor, no qual você tem que ter os eixos X e Y. E, mediante isso, você vai obter componentes retangulares AX e AY. Você vai falar, nossa, mas como assim, Prô? Então, você tem aqui o vetor Y, o eixo Y, perdão, desculpas, e o eixo X. E aí, você tem, por exemplo, o vetor A. Você pode decompor esse vetor A na componente X e na componente Y. De que maneira? Diante disso, você pode aplicar a seguinte situação. Para que você tenha a decomposição do vetor A no eixo Y, basta-se fazer uma operação matemática e no eixo X, uma outra operação. De maneira a qual, você vai ter essa seguinte situação. Então, vamos lá. Você tem o cosseno de θ, que é AX dividido por A. E você pode ter, também, a seguinte situação. O seno de θ é AY dividido por A. Logo, a componente Y deste vetor vai ser dada pelo vetor A vezes seno de θ. Você vai falar, o professor, eu entendi bolhufas. Então, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui. Você tem, basicamente, deixa eu até pegar minha caneta para ajudá-los. Nessa situação, na qual você tem um vetor A. E esse vetor A, ele pode ser decomposto aqui em X e em Y. De maneira a qual, a gente poderia fazer o seguinte, ó. O lápide. Você poderia traçar isso aqui, né, ó. De maneira a qual, você teria aqui o componente AY, beleza? E aqui, o AX. E aí, basicamente, a gente vai usar o quê? Os ângulos notáveis, né, ó. Para tal, o que a gente vai fazer? Para que nós consigamos, por exemplo, calcular AX, o que nós faríamos? AX é dado por, pelo quê? Pela seguinte situação. O valor do ângulo aqui, do vetor, que, por exemplo, neste caso, perdão, eu falar, ele vale 20. Então, o módulo aqui é igual a 20, beleza? Para que nós consigamos calcular AX, basta fazer A vezes o cosseno de 60. E aí, usando o conceito de ângulos notáveis, sabe-se que o cosseno de 60 é a mesma coisa que 1,5. Logo, o que você faria? O vetor na componente X seria dado pelo módulo do vetor, que é 20, vezes o cosseno de 60, que é 1,5. 20 vezes 1,5 é igual a 10 centímetros, beleza? Neste caso, eu estou falando centímetros, mas a gente poderia ter aqui em metros, etc. Agora, caso nós quiséssemos calcular quanto que vale, deixa eu pegar até uma outra parte de caneta aqui, perdão, de compor esse vetor na componente Y, bastaria-se que aqui seria Y igual ao valor de A vezes o ceno de 60. Logo, o que teria seria A, Y, o componente vetorial em Y seria dado por A, que a gente sabe que vale 20, vezes o ceno de 60. O ceno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, beleza? Logo, nós teríamos esse aqui, corta, corta, né? Que daria A, Y é igual a 10 raiz de 3. E aí você teria em centímetros também que esses componentes vetoriais, ou seja, esses componentes ortogonais, então A, X e A, Y valeriam respectivamente 10 centímetros e 10 raiz de 3 centímetros, beleza? E é isso. Se você tiver gostado, deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva. E esse foi de interesse de vocês, eu faço alguns outros exercícios aqui de vetores para ajudá-los, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!